Salve, Nação Tricolor! Jovem aqui, tudo bem? Espero que sim. Bom, voltamos aqui, né, que o Flávio Prado continua, continua insistindo com aquela infeliz fala dele em uma live aí da Jovem Pan esses dias, né, e hoje ele teve uma encrenquinha lá, momentânea, com o Nilson Cesar, né, sobre essa questão do Bragantino, né, o Flávio afirmou que o Bragantino vai ser maior que o São Paulo daqui 10 anos, falou uma puta de uma cagada, né, e aí o Flávio, privada Prado, né, porque de um tempo pra cá, pelo amor de Deus, é um cara que eu respeitava, né, no jornalismo paulista aqui, mas, cara, eu vou falar como tá defecando merda há muito tempo o senhor Flávio Prado, né, e ele tem um rancor contra o São Paulo, cara, que é injustificável, né, e pior que ele não demonstra esse rancor com pessoas que passaram pelo São Paulo, né, que vem aí à frente do São Paulo, né, administrando o São Paulo com o amadorismo, ele demonstra rancor contra a instituição, é isso que eu não entendo, tá, é isso que eu não entendo, ele demonstrar rancor contra a instituição ao invés das pessoas que vêm administrando o clube nos últimos anos aí, cara, é algo nojento, né, tá ficando nojento esse ranço dele aí contra o São Paulo, contra a instituição, tá bom? Tô deixando fixado aí o link da parceira 1xbet, mais o código promocional do Jova, tá, minhas apostas estão sendo no campeonato paulista, na temporada regular da NBA e também nas ligas europeias, o Cáutio, a Premier League, La Liga e etc, tá, o 1xbet, primeiro comentário fixado aí, vou apostar, vou fazer minha aposta aqui, até sexta eu faço minha aposta no São Paulo contra o Corinthians, estou confiante, apesar da péssima notícia que nós, São Paulinos tivemos hoje com relação ao gol, calma aí que a gente chega lá, dá uma segurada aí, olha, puta, eu não esperava por essa, galera, é, justo agora que vai começar os clássicos aí, Volpi vai voltar para o gol, dá um tempo aí, tá, aliás, eu vou deixar minha opinião aqui para o Rogério, né, vamos ver se o Rogério tem coragem de fazer isso, eu faria, tá, eu faria, depois a gente chega lá e comentar isso, tá bom, deixa o like, deixa o deslike, quem não é inscrito no canal, se inscreva, é, acione o sininho e vamos que vamos, tá, é muito importante, galera, deixa o comentário de vocês aí, que eu gosto de ler a opinião do torcedor São Paulino, tá, deixa aí sempre o seu comentário sobre o que a gente aborda aqui nos temas dos vídeos, tá bom, é, vamos falar, eu tenho a questão do David Neres, que a gente vai comentar aí hoje também, um novo nome aí que dizem, sondagem, tá, galera, começou a sair aí da imprensa aí, outro jogador que estava no futebol ucraniano, estava o da minha opinião sobre ele, ainda é só especulação, né, tá surgindo vários nomes aí, Vitinho, surgiu aí também, jogava no futebol ucraniano, né, o próprio Neres, hoje outro nome está sendo especulado nas redes aí, tá, mas só, a gente só vai comentar, há especulação, não tem nada confirmado, tá, e que o que tiver que acontecer, vai acontecer aí, ok, eu, eu, se fosse para me optar entre Vitinho, é, Pedrinho, Pedrinho, já soltei aqui, né, ex-Corinthians, ou o Neres, logicamente eu optaria pelo Neres, que o cara identificado com o São Paulo, e eu acho que atende aí o que o Rogério precisa lá na frente, né, mas primeiramente tem que acertar o time também aí, Rogério, né, meu, do jeito que está aí as coisas aí, você pode trazer aí, pode botar o Mbappé nesse ataque aí, que não vai conseguir render do jeito que está, é, é, mal organizado o São Paulo dedicando, tá, mas já já a gente comenda aí sobre possíveis reforços, dá uma segurada, tá bom primeiro eu falar do Flávio Prado aí, galera, depois tem a notícia aí, vamos começar pela notícia lamentável, depois a gente vai para o Flávio, tá, galera, é, hoje foi noticiado durante o dia aí, para desespero dos São Paulinos, né, que o Jandrei adquiriu também aquela draga daqueles vírus, né, é, e vai perder os dois clássicos, Corinthians, é, Sabadão, e Palmeiras quinta-feira, se tem alguém que a gente não poderia perder, para mim, nesse momento atual, o goleiro, cara, porque o Jandrei vem transmitindo a confiança para o torcedor, né, já o outro lá, né, é, já o, o T-Rex, a gente sabe que, né, e hoje surgiu, né, depois dessa confirmação aí do Jandrei, infelizmente, uma péssima notícia, né, surgiu fotos aí dos treinos, né, do Volpe, levando o gol no meio do gol, me falaram, hoje também me contaram, me chamaram nas redes sociais minhas, né, no Instagram, siga lá, arroba Jovatricolor, galera me chamando, hoje o, 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 o Denilson, né, jogou uma indireta no jogo aberto hoje, que o Volpe não está treinando com tanta vontade, né, foi algo desse tipo, tá, não assim com essas palavras, que o, que o Denilson falou, mas algo que leva por esse caminho, que nada dá para o torcedor entender desse jeito, então vou dar minha opinião sobre o Volpe, tá, ele como titular aqui, ele já não demonstrava já, tanta vontade, para mim, tá, no que eu estou vendo dentro de campo, vocês imaginem agora como reserva, ele sabe que ele é reserva, ele sabe que ele perdeu a posição, né, porque o outro goleiro, o Jandrei é mais seguro, é mais goleiro que ele, né, transmite mais confiança para os companheiros, não é um chama-gol igual ele, Volpe, então, ele sabe que ele perdeu a posição, vocês imaginam a motivação que ele deve estar, né, do jeito é que estão falando que ele está treinando, olha, eu fico com medo, cara, se eu sou o Rogério, agora opinião, tá, se eu sou o Rogério Senne, eu entro no clássico contra o Corinthians com o Thiago Couto, eu dou a oportunidade para o moleque, vamos lá, vamos ver, porque o Volpe, galera, não adianta, ah, mas o Thiago Couto é novo, Juva, ele vai entrar nervoso, meu amigo, ninguém vai entrar mais nervoso em campo que o Volpe, né, que a gente sabe, a gente está vendo aí, os últimos jogos dele, ele está há três anos em São Paulo, já deu para você ver, já, já, você tirar um parecer aí, da falta de qualidade dele, do gol, então, se eu sou o Rogério, eu banco o Thiago Couto, todo intitular, se o Thiago Couto se sair bem contra o Corinthians, eu coloco contra o Palmeiras também, dou chance para o moleque, Rogério não deu chance para o Pablo Maia? Não deu certo, por quê? Porque o Thiago Couto também não pode dar certo, ah, mas o Volpe tem o maior salário do elenco, que foda-se, que ele tem o maior salário do elenco, o que interessa para vestir a camisa do São Paulo, é o rendimento dentro de campo, e a gente sabe que o rendimento do Volpe vinha sendo péssimo, atrapalhando a equipe dentro de campo, eu falei que se o Jandrei tivesse jogado aquele jogo contra o RB, lá em Bragança, o São Paulo tinha ganhado, e tinha ganhado, o São Paulo fez três gols, o Jandrei não tinha tomado aqueles quatro gols que o Volpe tomou, tá, a minha opinião, você tira a conclusão de vocês, não precisa seguir a risca a minha opinião aqui, tá, mas ele não tinha tomado aqueles quatro gols que o Volpe levou contra o Red Bull, principalmente aquele, né, por cobertura lá, etc e tal, né, se eu sou Rogério, eu boto o Thiago Couto no clássico, eu já ia preparando o Thiago Couto essa semana, né, hoje já começaria a preparar ele, sabendo dessa notícia do Volpe, preparava amanhã em sexta-feira, o Thiago Couto ser o meu titular no clássico, né, mas não acho que o Rogério vai ter coragem para isso, infelizmente ele deve entrar com o Volpe, né, de qualquer maneira, galera, entrou em campo, vamos torcer pelo cara, tá, eu penso da seguinte maneira, ele vai ser o goleiro titular, vamos tentar, né, é difícil dar força para ele, porque a gente está cansado, né, são três anos de ver ele tomar gols absurdos aí na meta do São Paulo, então é difícil, mas vamos torcer, resta para a gente torcer por ele, né, não tem o que fazer, tem que torcer, aí depois do jogo a gente vai analisar a atuação dele, né, mas se eu sou Rogério eu entro com o Thiago Couto no clássico, bom, vamos lá galera, para o vídeo não ficar tão longo, é, a gente falou dos nomes aí que estão sendo especulados, o São Paulo para o tal ponta, David Inérez, Pedrinho, hoje está surgindo a questão do Pedrinho, Luiz Corinthians aí, e Vitinho, tá, a minha opção entre os três aqui era logicamente o David Inérez, né, mas vamos ver ainda, é tudo questão aí de, de especulação, mera especulação, os três nomes, tá, David Inérez tem uma carreira no São Paulo, eu acho que seria até mais fácil, mas o São Paulo precisa entrar primeiramente num acordo com o Shakhtar, né, São Paulo entrando num acordo lá, um empréstimo de seis vezes, um ano, né, logicamente pagando uma porcentagem, primeiro tem que começar essa, essa troca de, de, essa troca de feedback aí, entre as duas diretorias, né, São Paulo e Shakhtar, beleza, essa é a questão dos três jogadores aí, Flávio Prado, vamos lá, hoje teve discussão, com ele, uma discussãozinha lá da Jovem Pan, entre o Nilson César, né, e o Flávio Prado, e o Flávio Prado continua bancando aquilo, aquela merda que ele falou, né, que o RB vai ser maior que o São Paulo em 10 anos, se ele fala melhor, melhor, nem eu duvidava disso, né, pela organização, é, no futebol, do Red Bull, hoje em dia, mas ele falou a maior, cara, aí foi até o Pilhado, que, retrucou ele, falando dos três títulos mundiais, aí o Flávio Prado, quer que deixe a história de lado, que porra é essa, você tá falando maior, se você tá falando maior, você tem que logicamente, debater também, a questão aí, é, das conquistas, né, se você falar maior, as conquistas logicamente, está embutida nisso, torcida, número de torcedores, conquistas internacionais, nacionais, etc e tal, é, ele sabe, na verdade, que ele, que ele falou uma grande de uma merda, né, mas como, é, é, é orgulhoso, lógico que ele não vai pedir desculpas, para a torcida São Paulina, vai continuar bancando essa merda, que ele falou aí, mesmo os próprios companheiros dele, é, da Jovem Pan lá, né, sendo contrário ao que ele falou, né, ele vai continuar bancando, essa ladainha, essa besteira que ele falou aí, né, ele poderia trocar, né, falar o seguinte, né, que ele, ele colocou uma palavra errada, na verdade, ele queria falar melhor ao invés de maior, né, mas é lógico, ele tá continuando bancando, essa questão aí, do Red Bull, maior que o São Paulo, em 10 anos, né, a puta de uma besteira, tolice, ele vem falando, na verdade, o Flávio Prado, vem falando, abobrinha, faz tempo, né, faz tempo, tem dois caras na imprensa aí, que eu acho que é difícil alguém conseguir bater um monte de abobrinha de merda, que vem falando, né, pra mim é Flávio Prado e Casagrande, esses dois aí, meu amigo, olha, vou falar uma coisa pra vocês, hein, e olha que o Flávio Prado, era um bom jornalista, um jornalista, anos atrás, mas, sinceramente, eu não sei o que aconteceu com ele aí, com pessoas do São Paulo aí, ele demonstra um ranço com o São Paulo hoje em dia, né, não sei se ele tá querendo desvincular a imagem dele do São Paulo, porque todo mundo sabe que ele é São Paulino, não adianta ele falar que torce pra Pronte Preta, todo mundo sabe que ele é São Paulino, ou ele tem algum ranço, alguma coisa que aconteceu entre ele, dirigentes de São Paulo, nos últimos anos, surgiu um monte de especulações aí, desde a época do telê no São Paulo, eu não sei, eu não tenho essa informação, então não vou ser leviando aqui, de bancar isso, tá, mas, que ele vem falando abobrinha nos últimos anos aí, é muita abobrinha, falaram também da questão de jogadores do São Paulo Mesa Redonda, o São Paulo vetou a participação de alguns jogadores do Mesa Redonda, no qual ele é apresentador, Flávio Prado, não sei se é por causa disso, mas ele vem mostrando um ranço nojento do São Paulo, que pelo amor de Deus, dá nojo, né, eu tô chamando aí de Flávio Privada Prado, tá, vocês chamem do que você quiser, eu tô com nojo, eu até parei de assistir o Mesa, que eu sempre gostei de assistir, por causa do Flávio, e do outro corintianinho lá, né, que era defensor número um do Diniz no São Paulo, corintianinho é aquele Celso Cardoso, tá, aqui a gente fala mesmo, que se lasque, tá, Celso Cardoso, que defendia o Diniz no São Paulo lá, corintianinho também, nojento, que eu não gosto também, tá, e, e muito por conta desses dois, eu parei de assistir o Mesa Redonda, que eu peguei asco, tá bom galera, deixa o comentário de vocês aí, tá, entre Pedrinho, Neres, e Vitinho, que vocês gostariam que o São Paulo contratasse, é lógico, o Neres vai ganhar, mas deixa a sua opinião aí, tá, e, também, deixa a sua opinião sobre o Flávio Prado aí, tá, você acredita que ele tem esse ranço do São Paulo, esse ódio do São Paulo, por quê? Deixa aí nos comentários, tá bom, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o dislike, tamo junto é nóis, salve, salve o Tricolor Paulista, tô tentando me recuperar, galera, pra ver se eu vou ter condição de ir pro estádio, no sabadão, tá, eu tô com uns, cara, eu não posso, tô com alguns problemas aí, sérios aí, tô tentando resolver, tô tentando me curar, pra ir pra partida no sábado, deixa o comentário de vocês, tamo junto é nóis, salve, salve, o Tricolor Paulista, forte abraço.